Ela tá com fogo no baixo, ela tá com fogo no baixo É volando até o céu, vai pra cima, vai pra baixo Ela tá com fogo no baixo, ela tá com fogo no baixo É volando até o céu, vai pra cima, vai pra baixo Ela tá com fogo no baixo, ela tá com fogo no baixo É volando até o céu, vai pra cima, vai pra baixo Ela tá com fogo no baixo, ela tá com fogo no baixo Vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo Ela tá com fogo? Essa garota é um problematório, me tira do sério Deixa doido garotinho, enlouquece o mais velho Ela bota pra ferver, não gosta de ficar parada Que menina atrevida, faz carinha de safada Essa garota é um problematório, me tira do sério Deixa doido garotinho, enlouquece o mais velho Ela bota pra ferver, não gosta de ficar parada Que menina atrevida, faz carinha de safada Ela tá com fogo no baixo Rebolando até o chão Vai pra cima, vai pra baixo Ela tá com fogo no 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 baixo